Vamos direto para o nosso Nordeste, porque na Bahia, depois de terem alguns baianos passado Pela angústia de ter que cavar em covas carne para se alimentarem por falta de alimentos Por falta de trabalho, por falta de tudo na Bahia, graças ao governador que pagou pelo respirador mais caro do planeta O senhor Rui Costa Olá amigos, olá amigas, eu estou aqui direto do aterro sanitário de Teixeira de Freitas Onde houve ontem uma apreensão de carnes feita pelo Núcleo Regional de Saúde Nós não estamos aqui para contestar a veracidade de fatos Se realmente não tinha documentos, tudo bem, que se cumpra a lei Mas eles pegaram essa carne, ao invés de ver a qualidade da carne Ao invés de saber se essa carne tinha qualidade ou uma procedência Ou incinerar essa carne ou distribuir para as pessoas que supostamente, nesse momento, no país estão passando nessa cidade Simplesmente o Núcleo de Saúde do município de Teixeira de Freitas, que representa o extremo sul da Bahia No comando, o senhor governador Rui Costa Mandou enterrar essa carne, enterrar no solo aqui do aterro sanitário O que aconteceu? As pessoas descobriram que a carne estava enterrada E as pessoas começaram a cavar, a pegar essa carne para consumir essa carne Como se fosse procurando um ouro As imagens são horríveis As pessoas cavando, cavando, cavando e tentando buscar essa carne para consumir e distribuir entre si Isso não é um trabalho sério Isso não é uma forma de resolver os problemas Se tivesse que pegar a carne, se ela tivesse com origem ilegal Vamos incinerar, vamos tomar providência Mas não jogar em qualquer lugar, enterrar, para apodrecer no subsolo, no solo É uma realidade que está acontecendo Senhor governador, o senhor que está aí já, vai fazer quase 16 anos que o PT está no poder Por favor, não deixe isso acontecer no extremo sul Nós já tivemos um problema com os remédios, agora com a carne O frisa fechou aqui, não está mais tendo abatimento para os açougueiros Agora este mesmo governador, capitão Jair Bolsonaro Está ocultando milhares e milhares de ambulâncias Que foram doadas por vós e vossa equipe para o lindo estado da Bahia Enquanto milhares e milhares de pessoas sofrem para levar os seus doentes ao hospital As ambulâncias que poderiam servir para este fim Estão retidas no pátio, apodrecendo, enferrujando Graças ao governador Rui Costa Que permitiu que o seu povo chegasse ao cúmulo de cavar carne em covas Para se alimentarem, para não perecerem por conta da fome Estão aqui no pátio da Saeb, olha quanta ambulância está aqui parada E vocês, pais de família morrendo no interior Morrendo no interior O presidente Jair M. Bolsonaro mandou Entendeu as ambulâncias, está aqui na Saeb, em Salvador Eles querem fazer política com a ambulância agora na época da política O governador do estado, o PT está acabando com a Bahia Olha aí o absurdo, olha quantas ambulâncias estão aqui Olha a quantidade de ambulância que está aqui no pátio da Saeb Olha aí, olha a quantidade Olha a quantidade de ambulância que está aqui Mandado pelo presidente Jair M. Bolsonaro E de repente eles pegam e deixam aqui parada Enquanto seu pai e sua mãe estão morrendo no interior São ambulâncias para vir aqui para Salvador para salvar a vida Eu sou Hernando Peixoto Enquanto eu existir na Bahia, a verdade eu mostrei para o povo Isso é uma vergonha Isso é uma vergonha Pare de votar no PT, pare de votar no MDB Pare de votar no PSDB Vocês estão matando a família de vocês Não venda seu voto Olha aí quantas ambulâncias estão aqui Na Saeb Uma vergonha, Salvador Uma vergonha, interior Eu sou Hernando Peixoto Enquanto eu existir na Bahia A verdade eu vou mostrar para o povo O PT São Paulo No momento os ônibus ainda não estão chegando Estamos ainda em quarentena Segundo o governador comunista Barçalo da China Ordenou Em breve milhares e milhares de baianos, pernambucanos, cearense Enfim, irão lotar esse terminal Por conta da fome E não sabendo Que São Paulo vive um caos de pobreza E muita gente Estão indo para as ruas Por não ter mais condição de pagar aluguel Mas o pior ainda está por vir Milhares e milhares que irão passar Aí nesse portão Trêmulos Com medo Mas obrigados a fugir do seu paraíso Do Nordeste Para vir para este labirinto Por conta da fome Que lá assola Graças aos governadores Comunistas Camalhas Barçalo Do governo chinês Tietê Será tomado por milhares e milhares de pessoas E agora seu presidente O que fazer Você achou que foi importante Essa notícia patriota Por favor Compartilhe Se inscreva no canal Se você não foi inscrito E por favor Colabore com o nosso canal Para que possamos continuar Motivados A fazer esse trabalho Se você quiser nos ajudar Na campanha dos 25 centavos O banco É Caixa Econômica Agência 3201 A conta 3949 Dígito 7 Operação 13 Muito obrigado Pela sua colaboração Para com o Brasil Para com o governo Bolsonaro E para com os canais de direita Até o próximo Se você gosta de direita E gosta dos canais Que divulgam a verdade Que divulgam Aquilo que está de fato acontecendo no Brasil Ajude-nos Compartilhe nossos vídeos Se inscreva no canal E por favor Ajude-nos com a campanha de 25 centavos Nós temos o Banco Inter Que recebe qualquer valor E não cobra taxa Mas nós temos outras agências Aí embaixo Na descrição desse vídeo Pedir Que vocês Colaborem com o canal Não é? Com aquilo que Você puder Tá certo? Brasil Acima de tudo Deus Acima de todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau